E agora, como é que vai fazer? Não trouxe carteira ou como é que vai pagar a pizza? Não, tem que pagar a pizza, né? Não trouxe nem a carteira, mas tudo bem. Mas o importante é a festa, né? Eu acho que eventos como esse, espero que possam se tornar rotina, que a gente possa promover o futsal da melhor forma. O futsal precisa disso, né? De entretenimento, espetáculo. Então, parabenizar a todos que participaram. Cada um aqui teve a sua contribuição, cada um aqui teve o seu esforço para estar aqui presente. Parabéns a vocês da Sport TV pelo apoio, né? Que sempre dá o futsal. E ao público, né? Que compareceu, o pessoal também que ficou em casa assistindo. Espero que tenha sido uma grande festa e que daqui pra frente agora, né? O jogo dos craques possa se tornar uma rotina, nosso calendário. Valeu, obrigado, Lenício. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri